Veja a flor acabou de cair aqui no chão galera Tá meio tonto aqui Tá do nada ia ligar o carro aqui e ele caiu no chão aqui Não sei se ele barrou em alguma coisa Ele tá tonto aqui Tá passando mal, não sei Vamos ver se ele recupera pra voar Tá no cantinho aqui pra ele voar Tá fraco, tá acabando Tá no lugarzinho aqui Depois ele voa O bicho não pegar ele também Conseguiu voar Tchau 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 Tchau.